Olá, o Náutica e Companhia está no ar diretamente do Rio de Janeiro, Bahia de Guanabara. E vocês vão conferir as novidades do mundo náutico no Rio Boat Show. Acompanhe mais um boletim Volvo Ocean Race. Mais duas praias de Florianópolis que são um encanto. A Praia da Galeta e a Praia da Barra da Lagoa. Vamos conferir aqui. Com oferecimento da Sheffery Yacht, o Náutica e Companhia está no Rio Boat Show 2012. Bem-vindo a bordo! Quando se está no Rio de Janeiro, não dá pra ficar sem um passeio de lancha pela Bahia de Guanabara. E melhor ainda, com uma Phantom. Vamos navegar com a gente? A 15ª edição do Rio Boat Show colocou os barcos bordo a bordo, de forma que os clientes pudessem fazer o test drive e comparar as embarcações com mais facilidade. A equipe do Náutica e Companhia embarca agora numa Phantom 500 HT, para um test drive que se estenderá pela graciosa Bahia de Guanabara. Vocês vão com a gente nesse passeio, um dia maravilhoso no Rio de Janeiro. Esse lugar é uma das mais importantes referências naturais e culturais do Brasil. Toda essa exuberância serve constantemente de inspiração para pintores, poetas, músicos, estudiosos e, principalmente, para os turistas. E é num cenário como esse que a gente faz os test drives aqui no Rio Boat Show. Ponte Rio Literal é o fundo. Já virando ali, nós já vamos ver o Pão de Açúcar, um visual do Rio de Janeiro e não tem igual. Com área de aproximadamente 380 quilômetros quadrados, a Bahia é a segunda maior do país em extensão. Nos locais mais profundos, tem média de 17 metros de profundidade. Só no mar que você pode conferir essa maravilha do Rio de Janeiro. A Bahia conta com um tráfego intenso de navios, bem como a circulação de transporte público marítimo que liga o centro do Rio de Janeiro, as ilhas e municípios próximos. A 500 HT da Sheffer Yates é famosa por seu gigantesco teto solar que transforma o convés principal em um confortável terraço. Pessoal, olha o visual que a gente está. Olha quem está ali do lado. Com 396 metros de altura e de frente para o Oceano Atlântico, o Pão de Açúcar enche os olhos de quem passa pela Bahia de Guanabara. Tem lugar mais bonito que o Rio de Janeiro, depois da minha Florianópolis, é lógico? Não tem. Aqui está um grande exemplo de mobilidade urbana. Uma ponte enorme que liga Rio de Janeiro à Niterói. São mais de 15 mil veículos que transitam pela ponte de mais de 13 quilômetros de extensão. Será que alguém ainda tem dúvida que a gente não dá devida importância para o setor náutico? Olha na água, a quantidade de embarcações. Não dá nem para contar quantos barcos estão chegando ao Rio de Janeiro nesse momento, movimentando a economia aqui do Brasil. Nos últimos três anos, a movimentação de embarcações aqui na Bahia de Guanabara teve um aumento de 146%. Movimentação de economia, geração de emprego, paisagens exuberantes. Tudo isso em um único passeio. Um dos pontos altos de visitar o Rio Bode Show aqui no Rio de Janeiro é passear pela Bahia de Guanabara. Esse sim é o Rio de Janeiro. Não saia daí! No próximo bloco, tem mais Náutica e companhia para vocês! No próximo bloco, tem mais Náutica e companhia para vocês!